Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer para antecipar o pagamento da fatura do seu cartão de crédito do PicPay. Você que tem algum valor em aberto lá, mas a fatura ainda não fechou e você quer fazer o pagamento, já antecipar o pagamento do que está em aberto, do débito que consta lá, como que você vai fazer para adiantar o pagamento da fatura do seu cartão de crédito do PicPay? É bastante simples e fácil. Você vai abrir o app do PicPay, vai acessar a sua conta e o valor vai ser debitado direto do saldo. Logicamente você tem que ter saldo na sua conta para fazer o pagamento antecipado. Aí você vai abrir o app do PicPay, deixa eu estar abrindo aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do PicPay. Estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta e para adiantar, para antecipar o pagamento da fatura, que ainda está em aberto, não está fechada. Aí, aqui na página inicial do aplicativo, vou selecionar cartão aqui embaixo, eu clico aqui em cartão. Aí abriu aqui essa página, já mostra aqui, fatura atual, está aqui R$18,00, e essa fatura ainda não está fechada. E aqui mostra a opção antecipar a fatura. Quando não está fechada, aparece a opção aqui de antecipar a fatura. Então a gente vai clicar aqui, clica aqui, antecipar a fatura, né? Aí, quanto você quer pagar? Valor atual da fatura R$18,00, valor mínimo R$5,00. Eu vou pagar o valor total, você digita aí o valor que você quer pagar e continuar. Aí abrindo essa página aqui, você vai selecionar pagar. Clica aqui, pagar, né? E abrindo essa página aqui, tem um detalhe importante aqui, forma de pagamento PicPay Card. Então eu vou clicar aqui, ó, em PicPay Card. Aí eu vou marcar aqui, ó, o saldo, ó, usar saldo da carteira, né? Clica aqui, marquei aqui, ó, usar o saldo em carteira ao pagar, está marcado ali. Senão ia ser pago pelo próprio cartão do PicPay, né? Aí marquei ali, eu volto aqui e vou selecionar pagar. Já aparece ali, ó, saldo R$18,00, vou pagar com saldo da conta. Vou selecionar pagar e vou digitar sem eu colocar a biometria. E pronto, pagamento realizado. Então é só fazer isso que você faz o pagamento aí. E aí para finalizar, selecionou o que entendi. Pronto, já fiz o adiantamento, o pagamento antecipado dessa fatura aqui do PicPay. É só seguir esse passo a passo aí que você paga adiantado também a sua fatura. Aí você tem que estar atento na hora que fechar para ver qual débito vai surgir, se vai surgir débitos, enfim. Então é só fazer isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Forte abraço a todos. Até a próxima. Fui. Fui.